Fala aí rapaziada do nosso canal do São Paulo, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo para repercutir a chegada do James Rodrigues no São Paulo, reforço de peso um dos maiores jogadores do Brasil, com certeza uma contratação de impacto do São Paulo e o São Paulo não para por aí não pessoal, o São Paulo está buscando também um acerto com o Lucas Moura e se caso o Lucas Moura chegasse ali junto com o James Rodrigues que já chegou, já assinou o contrato com certeza o São Paulo fica ainda mais forte, vamos analisar aí o que os comentaristas falaram sobre a chegada do James Rodrigues no Tricolor, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do São Paulo, tudo do Tricolor Paulista você encontra aqui no nosso canal do Tricolor, então vamos aí para o debate, vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. James Rodrigues e depois do empate com o Bahia ontem, o Alexandre Pato e o Rafinha falaram sobre o novo reforço São Paulino, estrela do futebol mundial, James Rodrigues, vamos lá, vamos acompanhar. Cara, uma chegada do jogador assim no nível mundial é muito bom, né, acho que dá ânimo a mais para o grupo, acho que o torcedor se anima também, ele estando em condições de jogo, acho que vai fazer muita diferença aqui, estamos todos esperando ele, eu sei que ele vai ser uma grande referência no grupo também, acho que ele tem todas as capacidades para fazer o que ele sabe de melhor e estamos esperando que ele venha bem e que a gente vai fazer o melhor para ele. Cara, falei com o Lucas, tenho falado com ele, espero que ele tome a melhor decisão, sei que também as decisões não são fáceis, acho que tem muitas coisas aí que não é só é o futebol, mas tem outras coisas também e se ele pudesse também dê tudo certo, seria muito bem-vindo, porque é um grande jogador e acho que vai agregar muito no Senão. E quanto ao homens, ficamos felizes, a gente fica feliz, eu particularmente joguei com ele há 3 anos na Alemanha, é um cara que agrega muito, tem uma qualidade gigante e fico feliz de estar vindo a ajudar ele. Cara, a gente já conversou há algum tempo atrás já, faz alguns meses atrás a gente já conversou sobre isso, então assim, a gente, eu, por ser amigo dele, ele perguntou, sempre passando as melhores informações, é um cara do nível dele, tem mercado em todo lugar e fico feliz porque ele tem escolhido São Paulo, perguntou como que era o clube normal, que todo atleta faz e eu, particularmente, fico feliz porque jogamos juntos, tivemos um período vitorioso na Alemanha jogando junto e tenho certeza que ele vai agregar muita coisa boa para o nosso time. Quando eu pular para o lado de lá, eu vou fazer tudo isso aí, mas por enquanto sou jogador, mas se vier também é muito bem-vindo, é um craque, se quiser vir, para depender de mim, está contratado já. E aí Rafinha e Alexandre Pato falando sobre Rames Rodrigues e eu penso da mesma forma, acho que o Rames Rodrigues tem tudo para agregar, é um time que tem jogado bem, um time que tem a cara já do seu treinador, do Dorival Júnior, com a qualidade que ele tem. Ah, mas não é o mesmo Rames Rodrigues em 2014. Concordo, se fosse o mesmo Rames Rodrigues em 2014, ele não voltaria ao futebol sul-americano, não voltaria ao futebol brasileiro, ele estaria num gigante da Europa. Mas a gente sabe que mesmo não estando no seu auge físico ou da sua carreira, não só o Rames Rodrigues, mas vários jogadores voltam da Europa e arrebentam, porque o nível aqui, vamos falar a verdade, é abaixo. Tem tudo para arrebentar para mim e para você, André. Eu também acredito nisso. A minha grande questão é física, se ele conseguir manter ritmo de jogo. Até eu já falei, a última temporada que ele fez mais de 30 jogos foi há 5 anos atrás, foi há 5 anos, perdão. Mas, vamos falar de desempenho, se ele jogar o que ele jogava há 2 anos, quando jogou na Premier League pelo Everton, ele faz um barulho tremendo aqui. Não é o Rames lá do auge de 2014, de 2015, quando fez grandes temporadas, fez uma grande primeira temporada pelo Real Madrid, depois tem uma queda. No Bayern, o primeiro ano foi bom, o segundo também, acho que, impactado por lesão. Mas, na Inglaterra, ele jogou muita bola, assim, considerando o efeito prático aqui no Brasil. Para o nível Premier League, estava em outro contexto. Começou muito bem, depois sofreu com lesão. Acho que essa é a grande questão. Se ele conseguir ter uma sequência, não estou falando de jogar todos os jogos da temporada, a gente pode pegar um paralelo com o Renato Augusto, o quanto que, mesmo jogando menos, quando volta, o impacto que ele tem no Corinthians é tremendo. Você está falando de um jogador que, tecnicamente, sobra em relação ao nível do futebol brasileiro e tem um exemplo prático de algum tempo atrás, não muito tempo atrás, do que ele pode desempenhar. E, para mim, ele casa muito com a carência do São Paulo hoje. Você pega o dia da semifinal contra o Corinthians na Copa do Brasil, o São Paulo foi superior, mas faltava a qualidade técnica que o Corinthians tinha. A individualidade do Corinthians resolveu o confronto. São Paulo é um time muito bem treinado. Acho que o time evoluiu muito com o Dorival Júnior ofensivamente. Tem movimentações interessantes. Acho que ele é bem equilibrado, mas falta uma referência técnica. E esse cara pode entregar isso. Eu gosto quando a gente está falando, eu estava falando aqui, você também falando sobre o Ramos Rodrigues, eu fico observando só o Eugênio. O Eugênio está... Você fica me observando? O Eugênio está... Eu estou falando ali, vai arrebentar, tem tudo para chegar e tal. O Eugênio está falando só... Será? O Eugênio está pensativo. Eu estou lendo ali a mente de novo de Eugênio e o Eugênio falando assim... Calma. O senhor Abel Neto está muito empolgado. É isso, Eugênio? Então, Abel, muitas vezes o torcedor... Não é o torcedor de São Paulo, não. O torcedor de qualquer time, às vezes fica chateado. Porque acho que a gente tem aqui o papel também de sempre procurar fazer o contraponto, né? Do que parece ser a empolgação da torcida. Tudo tem várias facetas, vários lados. Não há motivo para empolgação, Eugênio? O torcedor vai ficar empolgado, sim, mas a gente olha para trás e vê, assim, jogadores de alto nível que voltam da Europa para o futebol sul-americano. Há casos de sucesso e há casos de fracasso. Em alguns momentos, mas não consegue ser regular. A questão toda é do que é essa expectativa, né? Do que você espera que esse jogador possa entregar para o seu time? Você quer que ele faça o quê? Que seja um regular, titular, que vá jogar todas as partidas em alto nível, o que ele vai ser o jogador usado eventualmente. Eu não sei, a gente precisa sentir o dia a dia para ver de que forma ele vai contribuir da melhor maneira possível para o São Paulo. O Dom que lembra aqui de dois anos atrás. Eu fui olhar toda a temporada passada dele no Olimpiakos. Não foi uma grande temporada. Ah, sim. Não foi uma grande temporada. Não estou colocando só na questão da quantidade de jogos e minutos que ele teve em campo, mas o desempenho dele em si. Será que ele entra, encaixa com naturalidade num São Paulo que hoje é um time muito veloz, muito intenso, que briga pela bola o tempo inteiro? Ou o Dorival vai encontrar, acho que tem capacidade para isso, encontrar uma maneira de encaixar um jogador que historicamente é menos intenso, que joga mais com a bola no pé? Vai criar uma maneira de aproveitar melhor? Acho que sim, acho que o Dorival tem muita inteligência tática para poder fazer isso. Mas é assim, eu tenho essa difícil missão, dura missão de muitas vezes tentar diminuir um pouco a ansiedade, a euforia, não só no caso do Hamers, de outros jogadores também. Eu entendo que a gente tem que fazer esse contraponto. Eu entendo e gosto desse contraponto, porque acho que a gente tem que olhar todos os lados, analisar prós e contras, possibilidades positivas e negativos, exemplos que já aconteceram positivos e negativos, então isso é maravilhoso. Mas, por exemplo, quando você fala, muito legal você ter ido lá, estudado e pesquisado, como foi o Hamers Rodrigues na Grécia? Você fala, não, foi uma temporada boa, mas aí eu jogo um outro lado da questão. Se ele estivesse, eu penso assim, se ele estivesse arrebentando na Grécia, ele não viria. Se o Ronaldo Fenômeno, quando veio para o Corinthians, estivesse ainda arrebentando, ele não viria. Se o Ronaldinho Gaúcho estivesse arrebentando, ele não viria para fazer. Se o Gabigol estivesse arrebentando em Portugal, na Itália, ele não viria. Se o Pedro estivesse arrebentando na Fiorentina, ele não viria. E vai ter vários e vários exemplos. Você concorda comigo? Concordo com você. E aí eu vou antecipar, mas se ele estivesse arrebentando na Inglaterra, ele não iria para a Grécia. Eu concordo também com o que você disse agora há pouco, que a distância do futebol europeu para o futebol brasileiro é grande. Mas isso quando você trata dos principais centros do futebol europeu. A Grécia, a distância do futebol grego para o brasileiro não vai ter um grande assim. Você vai olhar lá direitinho e você vai perceber que, por exemplo... Posso acrescentar o Marcelo aí, que está no Fluminense? O Marcelo no Fluminense não estava jogando no Olympiacos. Com regularidade, ele chega no Fluminense, ele consegue fazer a diferença quando joga. Mas também não tem conseguido jogar, porque tem problemas físicos. Eu acho que isso também o afastou de lá. Mas o Rodinei, que estava no Flamengo hoje, ele fazia a dupla, inclusive, nessa última temporada agora, pelo lado direito do campo com o Rames. Então, assim, que o Rodinei não é um jogador que a gente imagine para jogar numa Premier League, como o Rames já foi. Então, eu acho que na Grécia ele poderia ter mostrado mais se a gente acha que ele ainda pode fazer tanta diferença no futebol brasileiro. Porque imagino que o nível do futebol grego está mais perto do futebol brasileiro do que a Premier League, por exemplo. Por isso que baixar a expectativa talvez seja positivo. O torcedor não entende isso, mas quando você baixa a expectativa, você ganha em relação ao que ele possa dar. O Prates diria, ele ajuda. E eu diria, ele ajuda mais do que a turma que o Prates acha que ajuda. A relação dele com a bola é muito boa. É muito acima dessa turma do ajuda. Agora tem o que o Duque tinha levantado aqui, a questão física e sequência. O que você vai esperar desse cara? Não vamos nos esquecer que esse elenco já tem o próprio Pato, o que falou aí. Também está nessa situação. Eu acho que desses nomes à ventaja, se chegar o Lucas Bora, eu acho que é um jogador num outro momento da vida. Eu acho que é alguém de quem você pode esperar mais essa sequência. Até uma mudança de patamar a partir da entrada dele. Ele está em mais atividade, em maior sequência que essa turma toda. Não é o Rames em 2018. Então tá aí, pessoal. Foi a repercussão aí da chegada do James Rodrigues no São Paulo. Contratação de impacto aí no Tricolor Paulista. Chega pra somar, chega pra agregar. E já quer ir pro jogo dia 16, pessoal. Já vai treinar aí pra dia 16 contra o Corinthians. Ele está preparado para a partida de volta. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do São Paulo.